Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Tivemos a nossa primeira aula, né? Sou a professora Vanessa e eu estarei trabalhando com vocês os componentes curriculares matemática, geografia e história. Hoje a nossa aula é sobre o componente curricular matemática. Crianças, você sabe qual o objetivo de entendermos a matemática? Para que estudar matemática? A matemática, ela está presente em tudo na nossa vida. Todos os lugares que nós olharmos vamos perceber matemática. Então, precisamos entender e estudarmos matemática. Vocês estão lembrados lá na educação infantil os primeiros números que vocês aprenderam? Sim? Vocês querem revê-los? Vamos revisá-los? Vamos! Muito bem! Então, nós iremos começar nossas aulas falando dos números, relembrando os números que vocês aprenderam lá na educação infantil. Aqueles números nós chamamos de algarismos e são a partir dos algarismos que nós criamos todos os outros números. Lembra dos algarismos? Vamos lá? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, esses dez algarismos, eles são muito importantes para nós formarmos outros numerais. Por exemplo, doze. Só um minutinho. Doze. Doze. Olha, eu utilizei o algarismo um e o algarismo dois e formei doze. Em que ano que nós estamos? Dois mil e vinte? Dois mil e vinte e um. Olha, eu utilizo o algarismo dois, zero, dois, um. Observe o numeral dois mil e vinte e um. Eu utilizo os algarismos. Então, os números, eles são infinitos. Talvez vocês ainda não conheçam todos, mas podem ter certeza que todos os números existem e são formados a partir desses dez algarismos. Ok? Aqui vocês podem formar quantos números vocês quiserem. Após eu formar números, existe outra forma também de trabalhar matemática. Quais são as formas? A gente aprende a somar, a subtrair, não é isso? E o que é somar, professora? Ah, olha, quando eu pego um algarismo e somo ele com outro algarismo, vai surgir um novo número. Observe. Olha, eu peguei o dois, o meu algarismo dois, e somei com o algarismo seis e olha, eu achei o número oito. Professora, como assim? Vou fazer aqui para vocês. Vamos pegar o algarismo dois, o sinal da adição. Quando nós vamos somar um número com outro, eu uso a cruzinha. Olha aqui o sinal da adição, nós chamamos de mais. Eu vou somar um algarismo com outro algarismo e vou descobrir um novo número. Dois mais seis é igual a? Aqui está dizendo que é oito. Vamos representar com algum objeto para vocês terem certeza? Ó, um, dois, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos somar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Observaram? É fácil, né? Muito fácil. Eu peguei um algarismo, que é o meu algarismo dois, somei com o algarismo seis e achei o novo número, o oito. Muito legal. Ah, professora, isso aí é quando nós somamos. E para eu subtrair, será que eu acho um novo numeral? Sim. Olha, a cruz é o sinal da adição, que nós chamamos de mais. E quando eu vou subtrair, que eu vou tirar, eu vou usar o sinal da subtração, que é o sinal de menos. Esse tracinho assim, ó, muito simples, ó. Este tracinho. Quando é adição, eu vou ganhar. Então, eu vou somar porque eu estou ganhando. Quando é subtração, eu vou dar para alguém. Então, eu vou tirar, ok? Então, em vez de ser maior, o meu resultado vai ser um numeral menor. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Quatro menos dois. Ó. Quatro menos dois. Esse é o cálculo aqui, ó. Quatro menos dois. Vamos representar? Aqui, ó. Vamos utilizar os mesmos pauzinhos que utilizamos para adição, ó. Um, dois, três, quatro. Então, imagine aí que você tem quatro balas. Você vai dar duas balas para o seu amigo. Vamos tirar, ó. Um, dois. Quanto que sobrou? Sobrou dois. Então, quatro menos dois é igual a dois. Então, observe o que a professora está querendo mostrar para vocês. Na adição, como eu vou somar, eu vou encontrar um número maior. E na subtração, eu vou tirar. Eu vou encontrar um número menor. Combinado? Então, vamos continuar somando para a gente aprender? Muito bem. Olha, sempre na adição, vou ter dois números, né? Ó. Um mais um. Nós chamamos de primeira parcela, que iremos somar com a segunda parcela. Para facilitar, vocês podem representar com vários objetos que vocês quiserem. No caderno, por exemplo, com pauzinho, bolinhas. Aí, em casa, pode utilizar palitinho de picolé, né? Qualquer objeto que dê para vocês utilizarem para fazer a soma. Então, observe aqui que a professora Vanessa. Na soma, um mais um, eu tenho o total de dois. Eu sei que um mais um é igual a dois. Para ficar fácil, olha, eu representei com maçãs. Meu pai me deu uma maçã. Minha mãe me deu mais uma maçã. Eu fiquei com duas maçãs. Então, ficou fácil. Eu sei que um mais um é igual a dois. Muito bem. Mais um exemplo para a gente identificar com desenhos. A soma de um mais dois. Aqui está me dizendo, nos dizendo, né? Que é para mim e para vocês. Que um mais dois é igual a três. Como que vocês vão achar esse valor e ter certeza? Representando, né? Olha, aqui eu trouxe o desenho. Um carrinho mais dois carrinhos é igual a três. Vamos contar? Um, dois, três. Olha, é igual a um, dois, três. É muito fácil, não é verdade? Ah, vocês responderam para mim que é fácil. Muito bem. Então, agora vocês vão me provar que realmente é fácil. O que a professora Vanessa trouxe aqui? Eu trouxe a soma de dois algarismos. Mas eu trouxe três resultados para vocês acharem o valor correto. Vamos lá? Vou ajudar vocês. Não precisam ficar preocupados, não. Minha primeira parcela é o algarismo três. Um, dois, três. Mais dois. Um, dois. Quanto é três mais dois? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, três mais dois é igual a quatro? Não. É igual a cinco? Sim. É igual a sete? Não. Observaram? Nós pegamos os algarismos, fizemos a soma e encontramos o valor correto. Parabéns! Agora, essa questão aqui já está me dando o valor. Por que eu trouxe essa atividade aqui também? Observe. Aqui nós temos o algarismo nove mais três. Ou seja, nós vamos somar nove mais três e vamos achar um número maior. Olha, já não é um algarismo, é um número maior. Doze. Como é que eu formo o número doze, segundo ano? Com o um e o dois. Isso mesmo. Ai, professora, mas agora ficou muito grande este número. É só representar com desenhos. Observe. Eu peguei. Eu representei o nove com nove cachorros, mais três cachorros e eu achei doze cachorros. Olha, fica fácil se vocês representarem. Muito bem. Agora, o nosso peixinho e o nosso papagaio estão com uma dúvida. Estão precisando da nossa ajuda. O que o peixinho está pensando? Ah, ele está pensando na soma de dois mais quatro. Vamos ajudá-lo? Então, vamos representar aqui, com pauzinhos. Dois mais quatro. Dois, três, quatro. Agora, iremos somar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peixinho, a soma de dois mais quatro é igual a seis. E agora, vamos ajudar o periquito? Vocês já descobriram? A professora está em dúvida. É um periquito ou é um papagaio? Até agora eu não consegui identificar. Vamos ajudá-lo com a soma. Ele está na dúvida da soma de um mais três. Um, dois, três. Vamos somar para ele? Um, dois, três, quatro. Senhor periquito, um mais três é igual a quatro. Parabéns, segundo ano. E agora, mais uma provinha para ter certeza. Qual o valor da soma de quatro mais três? É sete? É nove? É quatro ou é cinco? E agora? Vamos representar e somar. Um, dois, três, quatro. Não é isso? Quatro. Mais três. Mais três. Um, dois, três. Vamos somar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha, é a minha primeira opção. Sete. Então, eu já sei que quatro mais três não é nove, não é quatro. E não é cinco. Quatro mais três são sete. E aí? Gostaram? Ficou fácil aprender a adição, somando os algarismos e achando um novo número? Como que eu faço para ficar fácil? Eu represento, né? Com pauzinho, com círculo, com quadrado, com o que você achar melhor. Representou. E somou, você fez a contagem, você vai acertar o valor. Muito bem. Agora é com vocês aí na sua casa. Vamos praticar. Tudo bem? E lembrando que o seu professor está lá na plataforma, na Barra Fórum, para ajudar vocês aí a consolidar a aprendizagem. Basta apontar a câmera do seu celular nesta imagem que aparece aqui, no cantinho da tela. Você será direcionado para a plataforma SMEDGV. E é só você se inscrever no canal do YouTube, SMEDGV, e assistir a aula da professora Vanessa quantas vezes for necessário. E dos outros professores também. Todas as aulas estarão lá no canal do YouTube, disponível para vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus.